10 horas e 52 minutos na capital amazonense, bom dia pra você, já está no ar a edição desta terça-feira do programa da comunidade Este ao Agora, como sempre, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, eu, Márcia Lasmar, nas imagens, seu Carlinhos, os trabalhos técnicos, Cristiano Loureiro, operação de áudio Gesiel e a equipe do diretor Ivan Nascimento, com a Vanessa, a Ingrid e a Kayane, na apresentação, Amara Augusto e Márcia Lasmar, presente, sorridente, ótimo dia pra você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, a gente já está aqui, está ensaiadinho hoje, a gente nem contou, a gente estava fazendo o que aqui, mexe, mexe, mexe com as mãos, de novo, de novo, mexe, 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 tem que ser curtinho aqui, Vamos em frente, pra você que nos acompanha em Parintins, ter fé, você que está aqui pertinho da gente em Iranduba, aliás, por falar em Iranduba, quero mandar um alô muito especial pra Pathy Dias e toda a família dela que nos acompanham ali no Cacau Pereira, no bairro, deixa eu ver aqui, no bairro de Mutirão no Cacau Pereira, ela está acompanhando o programa da comunidade agora, a Pathy Dias e a família dela é fã do programa e recebe nesse momento também os cumprimentos de toda a nossa equipe, obrigado a você que está aí no Iranduba, no Cacau Pereira, por toda a audiência de todos os dias, O que que tem o Fred? É aquele, é... Aquela conversa que eu botei com o nosso pessoal, Pathy é isso? É o... Bete! Sete! Sete, Bete, um beijo pra Bete! Quem está grávida, Ivan? Quem está grávida? Olha a luz, deu uma... A mulher do Bete está grávida, é um grande... a branca, um grande beijo, graças a Deus que eu entendi, meu Deus, lá do Parque das Laranjeiras, grávida de uma menina, como é o nome? Não tira a branca, pior! Não bota do outro lado! Não, esse lado é o meu melhor lado! Esse lado é o lado... Esse lado é o lado mais aguçado, porque eu tenho 5 graus desse olho e aí aguça a audição, imagina só do outro lado, como é que é? Nossa! Um beijo! Viu, Branca? Um bom parto, se Deus quiser, lá do Parque das Laranjeiras. Pronto, vai fazer, deixa eu falar lá com esse agora impresso, pelo amor de Deus, antes que a pessoa fique pior. Ó, terça-feira, 3 de janeiro de 2015, esse é o nosso agora impresso de hoje, edição de número 993. Está aqui, ó. Ufa, ainda bem que chegou essa hora. Você acompanha todos os destaques, em margem de 800 pontos de venda espalhados por toda a cidade. A gente traz aí a manchete, uma notícia que foi ontem, destaque aqui no nosso programa, travesti, estuprado e morto a Pedradas, na zona leste da cidade. Olha só, que notícia triste aqui, que a gente inclusive comentou muito aqui. E você acompanha todas essas informações e outras, pelo agora impresso dessa terça-feira, 25 centavos, só o que interessa. São 10h55, você também encontra muita informação do nosso portal, o entempo.com.br. Lá estão as informações da capital, do interior, do Brasil e do mundo. Aquilo que acontece aqui em Manaus é destaque, o que acontece lá em Parintins é destaque, o que acontece em Tefé também é destaque no portal Em Tempo, que traz as edições digitais do agora impresso, do Jornal Em Tempo e todas as reportagens exibidas no programa agora e no Jornal Em Tempo, aqui na TV Em Tempo, como clica aí o diretor Ivan Nascimento e mostra para você, ampliando agora o vídeo, para você assistir. Tanto no seu computador, no seu tablet e no seu celular, a um toque você consegue ter acesso a todas essas informações em um único lugar. www.entempo.com.br e se você ainda quiser, ao mesmo tempo em que tem acesso às informações, ouvir a Rádio Web Em Tempo, meu amigo, é muito fácil, você clica, escuta a sua música em uma seleção muito especial, feita pelo nosso querido Emir Fadu e companhia, e aí você ainda ouve sua música e se quiser ter uma linha mais intensa, mais direta, entre em contato por meio do nosso número universalizado do WhatsApp, o 981-163529, que serve para o portal, para a TV e para as nossas edições impressas. Eita, isso é que é treinado, meu filho, eu quero palmas. Você vê, é? Você vê, eu tô aí, coitado. Não precisa de teleprompter, não precisa de texto. Não tem nada, meu irmão, é tudo nessa cabeça. O reclame é na máquina. É essa cabeça. E eu já faturei, porque esses reclames aqui é faturada. Fatura aí, Gisiel. Eu não poderia ter essa cabeça. Fatura aí, Gisiel, que eu programa agora, quando chegamos a 10 horas e 57 minutinhos. Você que... Fala aí que já tá no ar, pra gente chamar de outro. A gente já tá no ar, enquanto isso eu vou tentando assimilar alguma informação por essa orelha. Eu te dou metade dessa orelha aqui, se tu quiser. Eu te dou metade dessa orelha aqui, se tu quiser.